A melhor live começou, e que hoje seja um dia incrível pra todo mundo. Ó, vai ser essa aqui, ó. Um abraço, meu querido. É nóis, meu lindo, obrigado. Ó, a blusa que eu vou vender vai ser essa aqui, galera. Vai tá, vai ser essa aqui, tá ligado? Eu escolhi essa preta mesmo. É de moletom, né? O único moletom que vai ter é esse. Tem os outros, né? Que seria branco, mas não vai ter, infelizmente. Ó, o preto e tal. Só que não dá, mano. Não dá tempo de fazer, tá ligado? Então vai ser só esse aqui mesmo, e é isso. Aí, ó. A branca também é bonita, hein, mano? Puta merda, velho. O branco é trend demais, velho. O foda de branco, que branco suja, né, velho? Mas essa aqui já tá pica, já, mano. Tá ligado? O branco é muito lindo, mano. O único ruim do branco, o branco é um... Sei lá, usar branco você fica mais premium, né, mano? Como é que eu vou dizer? Mais... Sei lá. Mais premium. 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 Obrigado.